Agora que nós já temos nosso ambiente de desenvolvimento aqui funcionando, independente seja com Docker, como eu mostrei nas primeiras aulas, ou se é até mesmo com Observer, agora nós já podemos então criar nossa primeira aplicação. Então é muito importante que você tenha feito as aulas anteriores, tenha seu ambiente de desenvolvimento aqui funcionando 100%, para que com isso você consiga acompanhar com sucesso esse curso. E como então que a gente vai criar nossa primeira aplicação? Então vou criar um novo arquivo aqui, CTRL N, estou no nosso editor de texto, Visual Studio Code, vou salvar esse arquivo lá dentro do document root da minha marca, ou seja, o document root onde nós criamos o nosso ambiente de desenvolvimento, lembrar que o document root é onde que roda a aplicação em si, onde fica os arquivos para rodar a aplicação, então vou dar um CTRL S, no meu caso eu vou salvar dentro de C, Docker, Public, eu vou chamar ele de index.php. É sempre importante que você salve seus arquivos PHP com a extensão .php, porque assim ele vai conseguir ser interpretado e gerar o resultado que você espera. Então sempre lembre de salvar com a extensão .php, porque isso é fundamental, se você não salvar com a extensão .php, obviamente o script não vai funcionar. A tag de abertura do PHP começa assim, tag de sinal de menor, interrogação, PHP. Então assim eu faço a abertura do PHP, e para fechar a instrução em PHP, coloco interrogação, tag de maior, apenas isso. Lembrando que em muitos casos eu não vou fechar essa tag aqui de PHP, inclusive é uma boa prática, já falo desde o início agora, que não é obrigatório você colocar isso, então sempre que for possível omitir essa tag, você omita, por ora eu vou simplesmente deixar aqui para você ver que funciona, independente se fechar ou não, em alguns casos você vai ser obrigado a fechar essa tag, em outros não. Não se preocupe por enquanto com isso. Então nosso primeiro programa em PHP, você simplesmente vai falar que é uma mensagem clássica, Hello World, apenas isso. Então vou utilizar a tag de impressão echo, ela simplesmente imprime algo na tela para o usuário, então aqui eu coloco entre aspas simples ou aspas duplas, o valor que eu quero imprimir. Então eu coloco entre aspas simples, no caso apóstrofos, e no final encerro minha instrução com um ponto e vírgula. Então sempre que você rodar um código, então esse aqui é o nosso primeiro alimento de código, você coloca um ponto e vírgula no final para encerrar a instrução, que é assim que o PHP sabe que essa instrução acabou que não continuou para frente. Então eu coloco o echo e alguma coisa que eu quero imprimir, no caso Hello World. Apenas coloco isso, se eu acessar a nossa aplicação agora, lá no navegador, simplesmente eu coloco o local root, você já sabe como que faz para acessar, veja só que rodou aqui o nosso Hello World com sucesso. Um ponto importante aqui que já vale ressaltar, se você der um ctrl aqui na página, vai ver que no código fonte dela aqui, não mostrou nenhum código daqui do nosso PHP. Por que isso? Isso é uma questão de segurança. O nosso código PHP em si, ele não é explícito. Por que ele poderia conter configurações de senha, entre outras configurações importantes, e se ele mostrasse esse código aqui, através do navegador para o usuário, ele colocaria em risco a nossa aplicação. Então esse é um ponto muito importante que o PHP leva em consideração, no momento de receber o resultado aqui para o usuário. Ou seja, ele não mostra o código PHP em si, apenas o resultado que a gente passou para ele aqui, no caso, com o resultado através do echo, onde nós demos um Hello World. Então essa foi basicamente a nossa primeira aplicação, muito simples. Simplesmente utilizamos o echo. Tem vários outros também, como você vai ver ao decorrer do curso. Como eu disse, você não é obrigado a fechar essa tag do PHP, inclusive uma boa prática, já vale lembrar, desde essa primeira aula, você não é obrigado a fechar a tag do PHP, a menos que tenha algum conteúdo para baixo. Enfim, então basicamente isso. Se você voltar aqui e rodar de novo, vai ver que continua funcionando do mesmo jeito, independente se fechar ou não essa tag. E aí E aí E aí